Olá, eu sou Antônio Brito, eu sou astrólogo. Vamos falar sobre o planeta Vênus pela visão da astrologia tradicional. De início eu vou citar aqui dois astrólogos, um grego e outro árabe. O primeiro diz o seguinte, Vênus é desejo, amor erótico e mulheres. Significa casamento, reconciliação, artes, música, dança, pintura, ornamentos, bijuterias, joias, pedras preciosas, marfim, decoração, diversões, prazeres, doces, perfumes, beleza física e qualquer combinação harmoniosa de cores. Esse aqui quem falou foi o Vettius Wallens no livro The Anthology do século II. Temos outra estação aqui, Vênus, boa disposição, belo rosto, bom feitio com tendência para o amor e a sensualidade, simpatia, generosidade, ternura para com as crianças e amigos, alegria, paciência. Quem falou isso foi o Albirune no livro de Instrução nos Elementos da Arte, da Astrologia, de 1029. Trouxe aqui a citação de dois astrólogos da antiguidade para vocês terem uma ideia de como era que os artistas viam Vênus antigamente. Eu digo artista porque o astrólogo antes era chamado de artista, porque a astrologia é uma arte, com A maiúsculo. E sempre que se fala sobre Vênus, o pequeno benéfico, fala-se de coisas boas, porque benéfico é isso, coisas boas. Quando está forte por signo, ajuda muito. Quando está fraco por signo, ajuda pouco, mas sempre ajuda porque benéfico é isso. No caso de Vênus, os dois signos em que ela fica mais forte são Toro e Libra, que são o seu domicílio. Vênus fica, inclusive, mais forte em Toro do que em Libra, porque tanto Vênus como Toro são do gênero feminino, então existe mais afinidade, mas também fica forte em Libra, é tanto que está domiciliada. E outro signo em que Vênus fica forte é Peixes, que é a sua exaltação. Outro signo feminino, e que, inclusive, é um dos domicílios de Júpiter, o grande benéfico. Quando falamos sobre Vênus, é principalmente sobre relacionamento, principalmente o afetivo, e as diversas formas de prazer, como inclusive são citadas aqui, como alimentação doces, joias e o sexo. Sexo, a sexualidade, é uma coisa vênusiana. Eu vejo alguns livros que citam que têm a ver com Marte, a sexualidade, mas para a astrologia clássica, Marte está mais ligada com a agressividade do que com a sexualidade. E ali na agressividade, cortes, febre, tumores, sangue, guerras em geral. A sexualidade, que é uma coisa prazerosa, tem ligação com Vênus, que é o planeta que fala diretamente sobre isso. Estou me referindo a Vênus, o pequeno benéfico, porque recentemente ela ficou retrógrada, e quando um planeta fica retrógrado, é o momento para rever, para repensar, reelaborar, para ressignificar várias coisas. É o momento dos reis. E no caso de Vênus, principalmente, os relacionamentos e os prazeres em geral. Vênus está em gêmeos, Então, isso aqui é uma orientação de rever relacionamentos, principalmente na comunicação, escrita, falada, mas principalmente se for afetiva, pelo diálogo, porque isso tem total relação com Vênus, o pequeno benéfico que tem como dia a sexta-feira, que é o dia mais querido de todos. E tudo que é querido é Vênus. Ok, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal do YouTube, com o meu nome, Antônio Brito, tem também o meu site, astrologiacompanhia.com.br, e quem quiser tirar mais dúvidas, e perguntar mais sobre Vênus, fique à vontade de fazer contato, por e-mail, pelo site, pelo YouTube. Ok, pessoal? Tudo de bom, até uma próxima!